A minha maionese, servida na outra hamburgueria, vai ter outra experiência. Eu não vendo maionese, eu vendo uma experiência que contém uma maionese. Fala, galera! Começando agora a terceira temporada do Falando de Delivery. A gente sumiu, sumiu um pouquinho, fez o evento aí no meio do caminho e voltou pra entregar esse conteúdo gratuito que a gente tanto gosta de fazer pra você, empreendedor, que tá meio perdido no meio da jornada, que quer escutar as pessoas que vocês têm como referência, e a gente tentar ao máximo trazer as melhores pessoas aqui pra gente poder dar acesso à informação pra todo mundo. E hoje, pra começar já com o pé na porta, daquele jeito, eu trouxe esse cara aqui na minha frente que eu tive que ajustar a cadeira porque ele sentado tava mais alto que eu. Então, Thiago da Smart Burger, Burger Tour. Thiago, dá uma boa noite pra galera aí. Fala, galera! É um prazer estar aqui, eu sempre gosto de conversar. Eu sou um cara muito tímido, muito quieto, mas quando o assunto é negócios e o mundo que eu vivo intensamente, eu gosto muito de conversar. E aí, por isso que eu aceitei o convite, porque eu acho que vai ser um bate-papo legal, espero que vocês gostem e tô muito feliz em estar aqui. Show de bola! Thiago, além da Smart e também do Burger Tour, você tem outros negócios, né? Tem. Hoje a gente tem três lojas da Smart, duas com salão e delivery, uma só delivery. Tem uma pizzaria, que a gente inaugurou agora faz uns três meses, chama Bertaglia, que fica em Osasco também. Tem o Burger Tour, que toma um tempo quase que igual às hamburguerias. E a gente tem a Bife Boutique, né? A Bife Boutique hoje tem, a gente tem a Bife Boutique, a Boutique de Carnes, pra cortes especiais, que tá ali na Vila São Francisco, perto de Osasco, já tem 12 anos. E a gente tem um frigorífico, que a gente tá mudando pra ele agora. A gente já tem uma operação num galpão, mas agora a gente tá ampliando pra um frigorífico. Hoje a gente entrega carne pra mais ou menos 400 hamburguerias de São Paulo. Nossa! Então, 70 toneladas de carne por mês, mas essa parte quem toca são meus sócios. Eu sou só um... Tô junto aí na jornada desde o começo, mas não sou eu que toco, é o Felipe, o Danilo aí que toca essa parte. Não tem como, né? Falta braço. Braço. Sem braço é difícil, cara. E o que que veio primeiro desses negócios aí, foi a Smart? Cara, a Smart tá... Eu tô aí na Smart desde 2010, né? Ela inaugurou em março de 2011, mas o projeto começou em junho de 2010, que é quando eu aluguei o terreno, comecei a obra, a gente construiu, né? Era um terreno, meu pai, eu e meu pai entramos de sócio e construímos. Então, eu tô desde março de 2011 com o Smart aberto. A boutique também tem o mesmo tempo, mas a gente não era sócios. Foram dois negócios que foram crescendo paralelamente, e aí em 2016, a gente se encontrou no caminho, se juntou, virou amigo e tal, tal, e aí hoje a gente é sócio, e aí ele entrou no Smart e eu entrei na Bife Boutique. Ah, legal. Então, você entrou no negócio da Bife Boutique, você entrou depois. Depois, e ele entrou depois no Smart, mas eu acho que a Bife, se eu não me engano, é de 2011 também, um pouquinho mais pra frente nos meses, mas também bastante tempo. Já tinha uma sinergia ali entre os dois negócios. Foi total sinergia. Foi mais ou menos... Eu moei a minha carne, e aí eu não queria mais moer, precisava achar alguém pra fazer pra mim. Achei esse cara, a gente conversou, ele começou a fazer o meu, comecei a indicar pra alguns amigos meus, e aí ele começou a ter bastante cliente, a gente virou amigo, eu montei uma Smart dentro da Boutique dele de carnes, e aí depois de um tempo a gente sentou e falou, cara, a gente tem uma sinergia boa, a gente tá no mesmo negócio, tal, 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 vamos ver a sócia, e aí a gente entrou de sócio um pra ajudar o outro, mas ninguém se intromete. Eu, tudo que ele precisa dar, ontem a gente foi na feira junto, por exemplo, foi ver um maquinário, ele pede opinião pra mim, mas quem toca é ele, o Smart, quem toca é ele, às vezes ele fala assim, pô, pô, por que a gente coloca tal coisa no Smart, por que você não faz tal coisa? Mas não impõe nada, cada um toca um negócio, mas a gente quando precisa, um ajuda o outro. Acho que é um dos segredos da sociedade, né? Não é todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo perfil, é você ser complementar. Então assim, você confia que no que ele ali, ele tá sendo complementar, o que você toca... Cara, a gente tem perfis opostos, e isso é... No começo, foi uma coisa que até que eu falei, caralho, mas a gente é muito diferente. Porque eu sou extremamente ligado no 220, eu sou um cara que é ansioso, eu sou um cara que não durmo, porque eu fico pensando em tudo, e eu quero fazer tudo, eu quero ter mil braços. E o Felipe já é um cara mais centrado, mais na boa, mais na dele. E aí, sabe quando você... Ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Ele tipo, calma. E aí, cara, isso me ajudou tanto, porque eu sou tão acelerado, e eu atropelava tudo, e queria fazer tudo, e ele falava assim sempre, mano, calma, pensa direito, você acha que não é melhor a gente fazer tal coisa? E aí eu parava e falava assim, é, cara, acho que é melhor. Então, porra, quando ele entrou pra ser meu sócio, me ajudou muito, me segurou muito. Balanceou, né? É. A ação e planejamento. Eu vejo essa complementaridade, por exemplo, comigo com o Ismael, né? Você tava lá fora, você viu, você entrou aqui, eu falei, o Ismael já... E ele é tranquilo, né, cara? Ele é tranquilo. E precisa, eu acho que é um dos grandes erros, são as pessoas procurarem um sócio que seja igual. A gente é muito igual, a gente, os dois fazem um hambúrguer bom, a chance da choca é muito grande. Procurar um cara igual, e depois quando você acha o cara, você querer que o cara seja igual a você. Cara, isso é um erro. Você tem que pegar a pessoa e você entender como é essa pessoa, e aí ver, puta, esse jeito desse cara, vai dar pra trabalhar com ele? Não adianta você querer mudar, você pegar um adulto, pra ser seu sócio, um cara de 30 e pouco, 40 anos, e querer mudar esse cara, que ele fique igual a você. Não vai, cara. Você tem que entender como ele pode te ajudar, e pra que lado ele vai. E aí você vai pra um, ele vai pra outro, e no final... O que vai importar vai ser o resultado. É, exato. Eu sempre falo isso, cara. O que importa pra mim é o resultado. Ah, como que você faz o smash? Eu falei assim, cara, cada chapeira meu faz do jeito que ele achar melhor. Pra mim não me interessa como ele faz. O que interessa é o pronto. Eu quero que tenha esse padrão, desse jeito, com essa crosta, se ele vai virar antes, virar depois, colocar sal antes, colocar depois, pra mim não importa. Deixa ele trabalhar do jeito que ele achar melhor. Agora, e aí, o resultado, eu quero... E aí depois você vai lapidando também, né? Sim. Que aí são coisas, se você pressiona muito no começo pra ser tudo igual, então depois você vai, putz, evita esse desperdício, aqui a gente economiza tempo, mas eu acho que tem uma maturação disso, que é o que muitas vezes as pessoas não esperam acontecer. Mas, cara, eu quis trazer esse ponto dos negócios que você tem, essa parada de sociedade, eu vou trazer um ponto, porque eu vi um post, e eu acho que foi a primeira vez que a gente falou sobre sócio no Instagram, que você fez, que foi bem bacana. Mas antes, só pra gente contextualizar, como nasceu a Smart? Você já era da gastronomia? Cara, eu... Por incrível que pareça, a galera me zoa muito, que eu não entro na cozinha nunca. Tipo, ver eu fazendo hambúrguer é elefante branco, não acontece. Nem pra comer? É. Não, só pra comer. Mas, antes de ter o Smart, eu cozinhava muito, eu gostava muito de cozinhar. Depois que eu tive o restaurante, que eu vivia todos os dias dentro do restaurante, aí eu perdi esse desejo de cozinhar. Então, eu cozinhava muito, eu sou nutricionista de formação, eu fui formado em marketing e nutrição. E aí eu trabalhava dentro de outros restaurantes, e aí eu sempre quis ter um negócio. Meu pai gosta muito de cozinha, a gente sempre quis ter alguma coisa. E aí surgiu meio que, juntou uma oportunidade, porque a minha cidade, que é Osasco, não tinha hamburgueria, com uma paixão, porque eu comia muito no Chico Hambúrguer. Eu fazia a faculdade, eu fazia a EMB, muito perto do Chico Hambúrguer, eu ia muito, e eu falei pro meu pai, eu falei, pô, pai, em Osasco não tem hamburgueria, a gente podia montar. E aí a gente pegou uma grana que a gente tinha, muito menos do que a gente precisava, enchemos de empréstimo aí, e abrimos o Smart em 2011, aproveitando essa oportunidade de não ter nada na região. Osasco é uma cidade muito rica, mas com a cabeça muito fechada. Então as pessoas têm um complexo de vira-lata um pouco, que preferem, ah, eu vou pra São Paulo, sendo que eu tô a um quilômetro de São Paulo. A gramada do vizinho é sempre mais verde. Mas mudou, esse jogo mudou bastante. Osasco tá gigante agora, bastante empresa, bastante coisa mudada, mas se a gente pensar aí 11 anos atrás, tinha pouca coisa legal, hoje já tem bastante coisa. É, e eu acho da hora, cara, porque te acompanhando eu vejo que você levanta e o Burger Tour do final do ano, cara, foi em Osasco. Eu amo a minha cidade, velho. Você realizado com aquilo. Eu tenho aqui, ó, bomba tatuada na mão, hot dog, a ponte metálica, eu levanto muito a bandeira da minha cidade, cara, de verdade, eu acho que é assim, porque eu sempre, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz algumas coisas, eu sempre fui assim, ah, o cara de Osasco, as pessoas nunca tinham ido em Osasco. Osasco é onde? É perto de Guarulhos? Caralho, é do outro lado, mano. Ou tinham ido e não sabiam que tinham ido. Eles acham que Osasco é, tipo assim, é uma favela gigante, que é o crime. Cara, é uma cidade grande, que tem partes boas, partes ruins, tem crime, mas tem lugares bonitos, ligado? Então, eu quero que tirar das pessoas esse... Não é nem preconceito. É igual Zona Leste. Eu acho que é igual Zona Leste. É o preconceito que as pessoas têm da cidade. Pô, a cidade tem de tudo. É uma puta cidade. É o sexto PIB do Brasil, cara. E aí eu luto muito por ela. Eu tenho muita comunicação visual sobre o Smart, sobre Osasco, estar em Osasco, em todo lugar que eu vou. Cara, eu tava lá numa feira, lá na PQP, no meu crachá Osasco, e eu levanto a minha bandeira sempre. Não, é um animal. É um animal. Da hora isso. Cara, falando do sócio, que eu falei que eu ia levantar aqui, eu sou muito ligado no mercado de empreendedorismo, e não sei, mas talvez eu acredito que essa parada de você, depois que a comida virou o seu corpo principal, o seu negócio principal, você não ter ficado fazendo cozinhar, talvez venha muito do empreendedorismo, de você quebrar, ter os desafios e lá fazer acontecer. Aí, pô, a cozinha tá rodando, então eu vou esquecer a cozinha, eu vou migrar pra outra coisa. Pra ter novos negócios. Talvez virou rotina e não sei se você é débitda à rotina. Na verdade, o que eu sempre falo é assim, dentro da hamburgueria, fazer hambúrguer é o mais fácil. Cara, fazer hambúrguer, você acha alguém pra fazer. É um trabalho que você vai fazer todo dia. Depois de uma, duas semanas, você já tá bom. Agora, gestão, não. Não é tão simples. Então, como eu não era bom de cozinha, eu falei, eu preciso ficar bom em alguma coisa. Como que eu vou tocar? E aí, eu tentei ir me especializando nas outras coisas, na parte, toda a parte de gestão. Então, eu não toco cozinha, entendo dela por conviver há muitos anos, mas não é a minha praia. Mas, cada vez, tento ser melhor nessa parte de gestão, que eu acho que a gestão que quebra. O restaurante quebra por má gestão. A comida, se a comida tá ruim, você vai lá, faz um ajuste, troca o seu cozinheiro principal, muda algumas coisas. Mas, a sua chance de quebrar não é tão grande. Agora, se você tiver uma gestão ruim, a chance de quebrar é, tipo, enorme. É, e é triste porque, infelizmente, muita gente acha que é só fazer a comida. É, de experiência mesmo, por exemplo. Cara, de embalagem. Putz, ó, usa essa embalagem, eu acho que vai ser legal. Ah, meu, eu mando na sacola plástica porque o cliente, ele tá comprando um... Vamos trazer pra hambúrguer. O cliente tá comprando hambúrguer, ele não tá comprando embalagem. Não. É, a precificação. Ah, não, meu, eu junto tudo aqui, coloco 100%. Eu foco no meu... Cara, sabe qual que é um grande erro, assim? É aquele cara que chega pra você e fala assim, pô, vou abrir um restaurante, tal. Eu falo assim, por quê? Porra, eu cozinho. Todos meus amigos falam que eu cozinho mó bem. Cara, isso não quer dizer nada. Continua cozinhando pros amigos. Continua cozinhando pros seus amigos. Primeiro que amigo não garante seu trabalho. Amigo não... Dificilmente seus amigos mantêm o seu negócio, cara. Vai no máximo na inauguração e... E depois quer comer de graça, quer desconto, entendeu? Então amigo não enche o negócio. Você nunca faça negócio pros seus amigos. E só porque você sabe cozinhar, é uma distância muito grande de você ter um restaurante. Ou ter qualquer coisa relacionada à alimentação. É um dos pilares só. Sim, mano. É o menor pilar, cara. Tanto que o Burger Tour hoje, o Burger Tour, por exemplo, são cinco professores. Dos cinco, um fala sobre cozinha. Os outros quatro falam sobre gestão. É o Fico que fala sobre cozinha. O Fico fala sobre cozinha. Todos os outros quatro, é tudo voltado pra gestão. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é bem bacana, porque é justamente... Putz, cinco caras que tem hamburgueria e tal, vamos chegar aí, smash, e hambúrguer alto e tal, tal, tal. Cara, não é nada disso. Não, não, não é isso. Isso aí talvez as pessoas, provavelmente já sabem, não é mais do mesmo, a gente quer mostrar o outro lado, porque um dos motivos da gente ter começado o podcast, de a gente ter tido a iniciativa quando era live, cara, foi a gente perceber que a taxa de mortalidade das empresas são muito altas nesse mercado. Então, assim, na época que eu comecei a fazer as lives, não tinham tantos concorrentes, então a gente tava muito sozinho nesse mercado, e a gente tava vendo que tava difícil de crescer a base de cliente. E aí você tem o CRM lá e tal, 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 e você entra lá, e, meu, qual que é o motivo que esse cara parou de comprar com a gente? Aí você vai lá, fechei, fechei, tá fraco, fechei. E a gente entendeu que o maior concorrente da maioria dos fornecedores desse mercado não era outro concorrente, era os deliveries, os restaurantes que quebravam por falta de gestão. É porque, cara, o dono de hamburgueria, eu falo brincando que é a ralé da gastronomia, né? Inclusive, me incluo nessa. Porque, normalmente, o dono de hamburgueria é um cara que junta um pouco de grana, então ele tem pouca grana, e ele é muito apaixonado por aquilo, e ele tem um sonho. Então ele junta qualquer, tipo, qualquer graninha que ele juntou, tipo, 15, 20 pau, puta, vou abrir uma hamburgueria. Eu não quero que me entendam mal, ah, mas, pô, então quer dizer que só pode abrir uma hamburgueria com muita grana? Não. Tem um monte de cara que teve sucesso abrindo uma hamburgueria com 10 mil. Só que teve 15 vezes mais caras que quebraram abrindo uma hamburgueria com 15, 10 mil. Eu não quero que as pessoas desistam dos sonhos. Só quero que você tente, tipo, buscar um pouco de conhecimento pra quando você arriscar nesse sonho, você ter menos chances de se verrar, entendeu? É, menos. Tem gente com muito dinheiro que não consegue dar certo porque não tem conhecimento, só tem a grana. Então, pô, se você já tá indo sem a grana, então vai municiado de conhecimento. Cara, hoje, hoje não tem muita desculpa, tem muito conteúdo na internet grátis, tem muito conteúdo barato, porque se você, se você é um cara que não entende nada de gestão, vai no Sebrae, vai no Senac. Sebrae, o próprio, ó, você quer um exemplo que vocês participaram? O iFood Decova, vocês fizeram, é de graça. Tem muito conteúdo, cara, tem muito conteúdo, então é meio que inadmissível você abrir o negócio hoje sem saber nada da parte de gestão, porque dá pra você buscar muita coisa. Busca pelo menos o mínimo. cara, no Sebrae aí, no Senac, tem curso, sei lá, de 300, 400 reais, que você faz curso de contabilidade básica, sabe, de controle de estoque, e aí você sabe o mínimo, e aí beleza, você vai abrir com pouca grana, mas com pouco de conhecimento, agora você abre com pouca grana e com zero conhecimento, é muito difícil, o mercado é muito, o mercado não tem dó de ninguém, entendeu? E o hambúrguer por si só, virou commodity, né? Cara, muito commodity, cara. O seu hambúrguer é o melhor do mundo. Beleza, o seu vizinho fala a mesma coisa e o David também é bom, virou commodity. Cara, hambúrguer ser bom é obrigação, não te diferencia de ninguém. Hoje você é obrigado a ter um hambúrguer bom pra mim. Se você, com tanto de informação que você tem no mercado, seu hambúrguer não é bom, cara, já desiste do seu negócio. Então, você tem que se diferenciar das pessoas em outras coisas, não no hambúrguer. Em gestão, em marketing, em experiência. Eu até vim agora nos Estados Unidos e até postei o negócio, uma galera não entendeu meio que o que eu postei. Porque eu falei que o Brasil tava virando um pouco os Estados Unidos, né? Por quê? Nos Estados Unidos o serviço é muito ruim. Tipo, eles têm um produto bom, normalmente, eles têm um produto bom e o atendente caga pra você. A experiência é uma merda. O atendente caga pra você, literalmente. E aqui no Brasil, a gente nem sempre teve um produto bom, hoje a gente tem, hoje muita gente tem um produto bom. Porque o acesso à informação é muito grande, então a gente tem um produto bom, só que o serviço tá muito ruim, tá muito difícil você conseguir ter um serviço de atendimento, porque é muito giro de funcionário, é muito... Ah, cara, são N coisas que não cabe a mim discutir aqui, mas o atendimento, hoje, é muito difícil você achar um lugar que tem um atendimento diferenciado. E isso, isso pra mim é diferenciar hoje. Não o bom produto, o bom produto é obrigação. Pra você ter um atendimento, eu sou um cara que eu adoro um lugar com bom atendimento, um cara que saiba falar sobre o que tá vendendo, sabe? Meio que é a moda antiga. Cara, isso tá acabando, assim, demais, assim. Ó, eu falo uma parada que é meio maluca, mas eu acho que você vai concordar comigo. O atendimento no Brasil tá ficando cada vez, tão pior cada vez, que os meus melhores clientes são clientes que tiveram problema e eu resolvi rápido. Sabe por quê? Porque quando você tem um problema com alguma empresa, você fala assim, puta, mano, agora eu vou ter que ir no reclame aqui, vou ter que esperar não sei quantos dias. Então, assim, é mais fácil você fidelizar um cliente por você resolver o problema dele rápido do que você ser o padrão, porque o padrão é ruim. Cara, hoje é muito difícil você ser cliente. Eu falo assim, por fornecedor. Cara, parece que é tipo assim, que o cara tá fazendo uma obrigação ali, você tá querendo comprar, o cara... Tá fazendo um favor. Porra, tá te fazendo um favor, sabe? Você quer comprar, tá bom, o cara te manda orçamento cinco dias depois, ah, não dá... Cara, eu não entendo isso daí, eu não entendo. Não tem, não tem. E tem poucos, tem poucos, é... bons vendedores hoje. É uma pena, que é uma profissão que dá pra você ganhar tanto dinheiro, né? A galera que na internet sempre fala que vendas é onde você ganha muito dinheiro. Você depende do seu esforço. É... Eu falo pro time, eu tenho tatuado aqui, já mostrei várias vezes, bora vender no meu braço e a galera acha que... Ah, então você vai, aplica e tal, gatilho e tal. Não, cara, não é isso. É vender... venda é tudo. É você... É vender a solução que a pessoa quer, é você ter uma boa experiência, você manter um bom relacionamento, só que a venda, ela te proporciona, você falou de, putz, é... vender, você vender, garçom, por exemplo, quando recebe os 10%. É um vendedor exasso, garçom. se ele aumentar o ticket médio, vai pro bolso dele. Eu falo isso toda hora, o bolso dele. E aí, a pergunta que eu faço, que é o que eu uso com o meu time de exemplo, é, meu, a pessoa da expedição, no caso de um restaurante, a pessoa da cozinha, nem sempre, na verdade, quase nunca, se ela fizer 100 burgers num dia, ou se ela fizer 200, o salário dela, normalmente é o mesmo. O garçom, se ele vender 100 ou 200, o salário dele muda. Sim. Então o vendedor, ele tem isso, quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha. E as pessoas não se ligam nisso. Cara, batendo na parada do sócio, que eu ia te perguntar, você falou sobre sócio, ter sócio operador e sócio investidor, muita gente não alinha as expectativas, tem muito negócio que começa assim, ah, nós dois amigos, 50, 50, vamos entrar. E aí na hora que começam as coisas acontecerem, putz, não era bem assim, trabalhar junto não vai dar certo. E aí tem esse outro lado de, cara, vamos montar o negócio, vamos, eu não posso ir pra operação, eu vou colocar o dinheiro e você toca o operacional. E aí na hora que o negócio tá rodando, a pessoa que tá no operacional fala assim, ah, o cara colocou dinheiro e não aparece aqui. Exatamente. Rodando o Brasil e com um tanto de gente que te manda mensagem. Você vê muito isso acontecer? Muito, muito. Eu sempre falo sobre isso porque é isso que você falou. Quando você, quando você ia começar o seu negócio, você não tinha grana. Aí você pegou um amigo, alguém que acreditou no seu sonho, colocou a grana e te falou, ó cara, eu vou entrar como investidor. Depois de dois anos, o seu negócio estourou. e aí você fica assim, porra, eu tenho que dar dinheiro pra ele, esse cara nem trabalha, mas peraí, esse cara falou que ia ser investidor. Ele acreditou no seu sonho. Se desse errado, ele tinha perdido dinheiro. Se desse errado, ele tinha perdido, exatamente. Então, por isso que eu falo, antes de fazer uma sociedade, tudo no papel, exatamente a função de cada um. Eu vou operar, tenho tantos por cento pra operar, também tenho salário. Eu só vou investir, só reparte lucro, entendeu? Pra num futuro, o cara não ficar jogando na cara que ele não trabalha. O culminado não sai caro. Ele nunca falou que trabalha. E as funções, mesmo se tivesse três sócios operadores, qual sua função é essa? Qual sua função é essa? Se um quiser ajudar outro na função, pode ajudar, mas que tenha... A responsabilidade. É porque em cozinha acontece muito, porque o trabalho da cozinha, ele é físico. Então, ele cansa mais fisicamente. Então, obviamente que o sócio que é do operacional da cozinha, em um momento, ele vai estar mais cansado. Do que a pessoa da planilha, por exemplo, que estava... Mas, se foi uma coisa combinada no começo, você não pode jogar na cara dele depois. Que, porra, mas eu fico trabalhando aqui, mas peraí, você falou que ia ser o cara da cozinha? Não fui eu que te falei, você falou pra mim que ia ser o cara da cozinha? Você pode até, eu acho que assim, você pode até propor uma conversa. Pode conversar. Vamos, sei lá, realinhar, eu quero colocar uma insatisfação. Eu acho que não tem. O negócio é quando vira esse lado. E eu acho que é o maior problema, não é só dos negócios, cara, é de famílias, é alinhamento de expectativa e diálogo. Cara, e o dinheiro, ele destrói casamento, destrói amizade, entendeu? Então, E destrói negócio. Destrói negócio. Então, é muito disso. Tudo que envolve dinheiro, que envolve trabalho, dia a dia ali, estresse, é uma coisa que pode destruir muita coisa. Então, antes de você juntar com o seu amigo, que quer pôr uma grana em você, ou que tem um negócio que você quer pôr uma grana em acreditar, senta e escreve, sua função é essa, a minha é essa, eu vou ganhar tanto, você vai ganhar tanto, eu tenho salário, você não tem salário, porque aí vocês dão um jeito de manter essa amizade. Sim. Entendeu? E na hora que der algo errado, não fica, ah, era pra você, era pra, isso eu vejo muito também, quem fez? Tem três sócios, ah, não, cachorro de três donos morre de fome, né? Um acha que o outro vai dar comida e ninguém dá. Então, isso ajuda pra caramba. Você falou da Bife, eu acho que é bem isso, você tem, você com certeza, você não tá, você falou, ah, eu não toco, beleza, mas você tem um papel com certeza, e cara, é isso, olha, eu vou fazer esse papel, o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque o negócio é seu. tudo que é conversado, não sai caro, né? Muito bom. Cara, e no quesito de pessoas, né? Eu já vi você falando sobre pessoas, você falou aqui, sobre a questão de, poxa, foca no resultado, não foca em como você queria, eu vejo às vezes o dono, que quando ele vai delegar, ele já imaginou o caminho, e a pessoa às vezes vai chegar no ponto final, só que ela fez um caminho diferente, tá tudo bem, e o dono já acha, não, tá tudo errado, não era assim. Como que você lida, tanto com o processo de contratação, de treinamento, na Smart, que é onde você tá mais direito? Hoje eu não contrato mais, eu tenho meu braço direito, tá comigo aí o Thiago, também chama Thiago, tá comigo há 12 anos, ele que faz essa parte de contratação. Pra mim, o grande gestor, o que diferencia um grande gestor, a maior qualidade de um gestor pra mim, é o cara que sabe gerir pessoas. Tudo nosso negócio são pessoas. Clientes, fornecedores e funcionários. o cara que sabe fazer essa gestão de pessoas, pra mim, ele é o grande empreendedor. Eu vi muito a Bíblia de Nis falar muito sobre isso, sobre gestão de pessoas, e a importância de gestão de pessoas. Eu sou um cara que eu quero o resultado, eu sou um cara que eu nunca gritei com um funcionário, nunca xinguei um funcionário, e nunca abracei um funcionário. Então, eu sou um cara que eu não, eu tento não levar grandes emoções pro trabalho. Eu gosto de ser justo, eu acho que o funcionário, ele quer que você pague, ele india, que você reconheça, que você não maltrate, que você deixe tudo certinho pro cara fazer, que você dê, sei lá, equipamento, dê condições de trabalho. Não adianta você abraçar o cara, falar, ó meu amor, meu parceiro, e aí ele fez uma coisa errada, ele dizia, filho da puta, que não sei o que, lá e xingar, entendeu? Então, eu sou um cara que eu tento ouvir muito os meus funcionários. Hoje, eu não consigo ouvir todos, mas eu ouço os cabeças. Então, eu tenho aí, quatro, cinco caras que são meus cabeças da empresa, eu estou comendo bastante tempo, eu ouço muito esses caras, eu não monto nada, eu não monto um prato, eu não monto uma cozinha sem conversar com os cabeças da empresa. Isso é foda. Nunca, nunca. Isso é foda. E acontece, porque eu tenho uma cozinha que eu montei a cozinha, eu falei, pô, que cozinha foda, montei a cozinha lá, a estação, eu sempre fico imaginando, vou montando, aí eu vou andando na cozinha, falei, vai ser aqui e tal, montei, chamei meus cabeças lá, um deles falou assim, Tiago, essa cozinha aqui eu não achei boa não, eu falei, por quê? Eu, a cebola frita, ela sai daqui, vai cruzar pra cá, eu falei, muda tudo. É, muito foda isso. Muda, porque, cara, eu não tô na operação, eu tenho uma visão de fora, então eu sempre tento trazer a minha visão de fora, e aí confrontar com a visão de dentro. Eu acho que é complementar pra caralho, porque assim, quem tá fora, eu gosto muito de exemplo, cara, eu acho que exemplo ajuda qualquer nível de intelectualidade a entender. Eu falo que quando você tem um problema, você tá dentro de um vulcão. Sim. Às vezes você tá no vulcão e tá lá em erupção, quem tá fora tem uma visão macro da coisa, então ela vai enxergar o que você não enxerga, só que quem tá dentro sabe a dor que tá passando, então eu falei, puta, esse exemplo que você deu, você foi e montou a cozinha bonita e tudo mais, os equipamentos, a pessoa falou, tá, beleza, mas não é funcional. Não é funcional. E aí eu mudo, cara, qualquer alteração, eu não altero nada, eu, dentro da minha própria empresa, eu faço sugestões de mudança. Eu não, eu não falo, muda isso. Eu sempre falo assim, ó, se a gente mudar isso, aí eles falam, Thiago, eu acho que vai ser bom, acho que não. Aí eles mudam, e às vezes eu chego lá, eles inverteram toda a cozinha. Eu não falo nada, porque eu peço eles, eu quero o resultado, eu quero que saia um brilho no tempo que a gente quer, com o padrão que a gente quer, eu sou chato com o padrão. Tipo, eu sou o cara que fico fiscalizando foto de cliente no Instagram pra ver se o brilho tá no nosso padrão. Aí eu fico puto. Mas, cara, se eles fizeram com a fritadeira desse lado, com a fritadeira desse lado, pra mim não importa. Importa o resultado. Tem que estar bom pra eles. Eu quero que eles, o trabalho na cozinha já é tão cansativo, tão exaustivo, e aí eu quero que a cozinha esteja no formato que eles acham que eles vão cansar menos. Que eles vão estar confortáveis. É isso daí. É, isso que você faz de, cara, dar sugestão envolvendo o projeto, também eu acho que acaba ajudando muito em criação de cultura e engajamento. Porque quando a pessoa sente que ela tem voz, ela se sente dono, parte daquilo, né? Então, putz, é diferente você chegar e falar, faz, e você chegar e falar, vamos montar junto. Na hora que ela vai executar, eu dou muita voz pra eles. Na hora que ela vai executar, ela fala, eu criei esse projeto, eu participei desse projeto, ah, entra um funcionário novo, só que eu desenvolvi junto com o Tiago, e tal, tal, tal. Então, ela sente orgulho em contar, ela sente orgulho em treinar um funcionário novo, e eu acho que em executar também, ela vai ter muito mais carinho, né? Com certeza, com certeza. É, feedback vocês costumam aplicar lá em funcionário, tipo, pô, cara, não tá legal, chama o cara no canto, conversa, que eu acho que é outra coisa que falta muito no mercado do cara. Cara, de, tipo, conversar só com uma pessoa, sem expor essas coisas, cara, eu tenho, eu sou um cara tímido, eu sou um cara quieto, eu tenho pavor de grito, pavor de escândalo, pavor de gente que dá bronca nos outros, no meio do movimento. Eu tenho, o meu, o meu chefe de cozinha hoje, cara, ele é o exemplo, assim, de como eu gosto de comportamento. Ele é um cara que chama Romário, ele é do Pará, ele é a calma em pessoa, então, às vezes, tá pegando fogo na cozinha, ele chega lá e ele faz assim, ó, deixa, ele resolve tudo. Sem aumentar o tom de voz, sem acelerar. nada. Pra mim, o líder, ele lidera mostrando o que ele sabe fazer, mostrando que ele entende do negócio. Que ele não tá desesperado. Esse é o líder, pra mim, esse é o cara que você quer ser liderado por esse cara, e não o cara que chega gritando, pô, vamos soltar esse burger rápido, cara, não adianta nada. Tá um desespero na cozinha. Então, pra mim, o cara, ele lidera, o cara lidera uma equipe com propriedade no que fala. Então, ele viu que tá o caos, ele chegou ali, ele resolveu o caos numa boa. Depois que acabou, que fechou a casa, você senta a galera e conversa, porra, mas vocês deixaram fazer isso, era só ter feito aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, entendeu? Então, esse, esse é o perfil de pessoa que eu gosto, liderando as minhas empresas. Pra mim, o gerente é um cara essencial. O gerente é o cara que faz você, porra, poder ter um tempo livre, poder não estar no restaurante 24 horas, entendeu? Você ter braço. Ele é o filtro dos problemas. É. Pô, e os meus são demais, assim, eu tô com eles há bastante tempo, então é, só que é, o gerente é o cara que eu cobro. Eu não cobro todos os meus funcionários, eu só cobro os gerentes. Ao mesmo tempo que ele tem a carta branca pra fazer tudo, ele tem, tipo, meu, o que ele falar é lei pra mim, ele é o cara que toma porrada. Sim. Eu não dou porrada nos outros. É, a era que a fã, e ele vê como ele distribui isso. Só que ele, ele tem a liberdade pra trabalhar. E aí, o tipo de líder que esse cara vai ser, quem decide é ele. Sempre quando eu vou, quando eu vou promover alguém pra ser gerente, né, eu vou lá e vou conversar. E aí eu falo assim, cara, a partir de tal dia você é gerente, tá, você vai comandar a equipe. O gerente que você vai ser, você que decide. Eu prefiro um cara que lidere por saber o que faz, por ter propriedade, que não precise gritar. Se você quer gritar, você pode gritar, só que se o cara fizer alguma coisa pra te ferrar, ele vai te ferrar, porque eu vou cobrar você, eu não vou cobrar ele. E o gerente, eu acho, né, que acredito que, cara, tem que ser isso, tem que saber cobrar. Você, pô, você deu uma aula aí, são vários insights que tem que a gente for tirar. Primeiro é essa parada de você lidar, liderar pelo exemplo, né? Sim. Porque, eu tento falar, quando a equipe percebe que a pessoa que tá liderando ela sabe menos que ela, mais uma água. Obrigado. Que a pessoa que, que tá liderando ela sabe menos que ela, não busca conhecimento, não tem certeza do que tá falando, é a hora que a pessoa fala, vixi, você já perde a mão porque você não tem a autoridade. E não é a autoridade do chicote, não é a autoridade, é a autoridade da pessoa saber que, cara, beleza, eu vou escutar. É o que você falou, o líder, quando você vai ao líder, você não quer que o cara fique doido junto com você, você traz um problema, a pessoa vira e fala assim, vai pra lá, resolva. Cara, o líder tem que ter diálogo, né? Ele tem que dialogar com a equipe dele, ele não tem que dar ordem, né? Pra mim, nada funciona muito dando ordem, assim, eu não acho a melhor maneira, tem um momento que a galera tá mais estressada, tá mais nervosa, acontece, mas pra mim não é o ideal, porque eu acho assim, você entrou na cozinha, não tá nada dando certo, se eu estiver falando assim, você vai me escutar, eu gritando, é pra que que eu vou gritar? Porque você precisa ouvir melhor? Na verdade, assim, a chance tem de piorar, né? certeza que vai piorar. Eu sei que na prática, né? Não tô vendendo, mas na prática, quando o bicho pega, às vezes é complicado, quem tem um temperamento mais forte, às vezes vai, mas a gente precisa ter pelo menos isso dentro da gente pra gente trabalhar. Cara, empresas são feitas de pessoas. Se seus funcionários estiverem felizes, eles vão produzir bem? Ah, se eles estiverem putos com você, eles vão fazer o possível. E aí, tem aí, ah, por que que você grita? Eu pego muito isso em grupo, né? Meu funcionário, que não sei o que, eu descontei dele, e aí eu, ele falou não sei o que, eu respondi não sei o que, mas por que que tá acontecendo isso? Não, porque eu já falei três, quatro vezes, cara, então a culpa já não é mais dele. É lógico. É sua. assim, eu sou um cara, ao mesmo tempo que eu sou muito paciente, eu sou ali, eu converso e tal, numa boa, num grito, eu não dou muitas chances. Sou um cara que manda embora com facilidade. Porque eu acho que quando entra na empresa, é meio que um acordo de cavalheiros ali. Porra, cara, eu vou te pagar isso, 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 e você vai me entregar isso, isso, isso. Se começou a ter muito problema, é porque algum dos lados não tá cumprindo. Então, não faz sentido continuar. Então, eu, eu, eu mando embora mesmo, assim, eu prefiro não ter dor de cabeça e tirar o cara na empresa do que ficar tentando. Cada dia é um novo problema. Eu mando, assim, eu mando embora facilmente uma pessoa com algum problema que seja, que não dê pra resolver, sei lá. Comportamental, por exemplo. Comportamental. Mas, eu tenho, a gente tem muita paciência com aprendizado. Porque você não pode exigir que as pessoas tenham uma mesma velocidade de aprendizado. Então, tem cara que, meu, que pega a função em uma semana. Tem cara que pega a função em três, só que ele é mais lento, mas ele é, ele é bom pra produção, ele faz bonitinho ali. Tem um cara que é mais rápido, ele é bom pra chapa. Então, aí cabe ao gerente hoje enxergar aquele cara, pra onde ele tem potencial, né? Pra que parte do processo da cozinha esse cara tem potencial. e aí entender a velocidade de aprendizagem dele. Eu não gosto de cara malandro, um cara safado. eu perco a confiança, cara. Esse cara eu não dou muita chance. Eu falo, puta, esse cara é muito lento. Tá, ele é muito lento. Pra chapa, então, ele não consegue, mas produção ele consegue, ele é um cara caprichoso. Ele é lento, mas é comprometido? Então, pera aí, é analítico. Puta, é analítico? Então, pera, vamos tirar e vai me colocar. É isso aí, é a gente tentar enxergar um pouco onde esse cara consegue bem. Então, não tem essa, tem função que eu preciso de um cara mais rápido, tem função que eu preciso de um cara mais atento, tem função que eu preciso de um cara mais caprichoso. É tentar enxergar, então, que é outro papel do líder. É, isso aí, esse tipo de coisa. E hoje, quem promove, são os meus gerentes. Eu, basicamente, só assinam. Só assinam. É isso aí, meio que confiança neles. Então, eles falam assim, pô, Tiago, o tal cara tá indo bem, vamos aumentar o salário dele, vamos aumentar a caixinha dele? Vamos, vamos. Ah, se você acha que tá, porque eu não tô no dia a dia, eu não trabalho de noite. É a mesma analogia da cozinha, mesma coisa. Eu só trabalho até 4 da tarde, todo dia, 5 da tarde. Eu trabalho mentalmente na minha casa, mas, mas, porque eu trabalhei muito no restaurante todos os dias. Demorei 4 anos pra ter uma semana de férias. Todos os dias, o dia inteiro. E aí, depois de um tempo, eu não tava vendo minha filha crescer. E aí, eu tomei uma bronca da minha mulher, e aí, eu comecei a tentar não trabalhar de noite mais. Então, eu não fico mais na operação de noite. Tentei que liberar. Mas, eu tô conversando com os meus gerentes o tempo inteiro ali, né, então, mas, eu não fico mais. Então, eu tenho que confiar na palavra dos meus homens de confiança. Então, se eles falarem pra mim que esse cara tá indo bem, que esse cara na operação tá indo bem, eu vou acreditar neles. É, até porque, cara, isso de ver filhos crescer é bem legal, porque eu tomo muito chacoalhão da minha esposa, e aí, puxa já pra outro assunto dentro de empreendedorismo, de liderança, que é você ter o momento de você tá, tem um momento que você tá com a pele em jogo, é, às vezes, motivo de discussão em casa, e fala, meu, agora eu preciso, é o que o pessoal gosta de falar agora, skin the game, né, cara, agora eu tô no momento que eu preciso, eu preciso virar noite, eu preciso trabalhar de domingo à tarde. Cara, minha mulher aguentou muitos momentos, fica 220, né, cara, e eu tô num momento que tá aparecendo coisa pra eu fazer o tempo inteiro. Você tem que selecionar as oportunidades, dizer não. E oportunidades que você fala assim, porra, será que daqui a um ano eu vou ter uma outra oportunidade dessa? Então, eu não consigo muito dizer não, assim, eu sou pra frente, assim, um pouco, sou um pouco ousado, me ferra um pouco, né, o cara, o cara quando é muito ousado, empreendedor muito ousado, tipo, eu já abri, fechei algumas lojas, porque você abre meio que na loucura, né, me ferra um pouco, mas eu não deixo oportunidades. Toma risco, cara. É, cara, é normal, é aprendizado. Esse negócio de, ah, eu vou, eu vou, teve um episódio com o Guilherme Durrão, e a gente bateu, cara, ah, eu vou desenhar minha empresa inteira, e aí quando ela entrar, ela vai ser um sucesso, esquece. Nossa. É, o PowerPoint aceita qualquer coisa, você vai montar sua planilha no Excel bonitinha. Normalmente essas pessoas, elas falam assim, meu, eu vou abrir e tal, e aí eles se espelham em alguém que abriu e estourou em uma semana, tipo o Pérez, e aí pronto, Pérez deu certo, eu vou dar certo também. Aí ele abre e acha que, que é assim, pode acontecer? Pode, mas não é preciso, não acontece, aí você tem que maturar a sua empresa, esperar um tempo até ela começar, dar uma grana, ter, ter um pouco dessa paciência, mas nem todo mundo tem, né, infelizmente. E eu acho que, que quando você fala, principalmente assim, de cópia, cara, é uma coisa que, que eu sou bem seguro, eu gosto de falar, quem te copia, ele sabe o que você fez, mas ele não sabe a sua estratégia, então ele não sabe o que você vai fazer depois, você deu um passo, e o segundo passo? Cara. A pessoa fica perdida, igual o João Travolta lá, que fica assim, então ela... Mas é assim, eu sou um cara que eu não ligo pra cópia, eu me copio, hambúrguer e tal, essas coisas, tem um monte de cara que fica bem puto, eu não ligo pra cópia, porque eu acho que, porra, às vezes pra esse cara que tá copiando, vale a pena ele ter um hambúrguer, ou uma coisa igual a sua, na cidade dele, e tudo vai de onde você quer chegar, eu quero estar lá em cima, cara, e você sendo uma cópia, você não, nunca vai estar lá em cima, eu, eu sei onde eu quero chegar, eu quero estar entre os melhores, e pra você estar entre os melhores, você não vai conseguir, sendo uma cópia de tal lugar, ah, esse cara, ele que faz os hambúrgueres igual o da Jones, esse cara nunca vai ser o top, porque ele é uma cópia. Em vez de você focar no seu negócio, você vai ficar acompanhando o outro. Então, se pra você funciona copiar, puta, não, mas eu copiei o burger dele, mas é que vende pra caramba, cara, legal, pra você funciona, pra mim, pro meu objetivo de vida, não funciona copiar, então eu não copio ninguém, nunca. Sim. Eu comecei, né, sem saber nada, copiando um monte de gente ali, que eu até falei, até brinquei, a gente tá lá do Snack Point aqui, copiei, depois de um tempo que eu fui entendendo o meu negócio, eu nunca mais copiei ninguém, nada. Então, se eu vou fazer alguma coisa lá, eu vou colocar uma maçã de sobremesa, eu vou falar, inspirado na Jones, da sobremesa da Jones, eu vou sempre dar o crédito, vou conversar com a pessoa antes, e vou dar o crédito pra ela. Sim. E aí a pessoa fica orgulhosa. Que aí não é uma copia, você entendeu que pode servir no seu negócio, e você come, o mercado também funciona, tem aquilo de, alguém criou o burger um dia, alguém criou o pão, cara, ele quer ir. Sim, sim, sim. Então, assim, é legal, eu vejo gente, às vezes, puta, teve um episódio também que aconteceu um tempo atrás, e apareceu uma pessoa querendo patentear o burger, a receita. Eu falei, mano, esquece, até porque eu também acredito em energia, eu sou um cara que sou muito ligado em energia, tipo, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você troca energia, tudo mais. Cara, eu acho que o cliente final, ele sabe o que é nativo da marca, o que que é o coração da marca, e o que você tá querendo expor pro público, mas não é seu, você só tá copiando. E também, que tem outra coisa, eu, por exemplo, sou um cara que abre muitas portas, né, então, a galera do Brasil inteiro me manda mensagem, Tiago, eu queria conhecer essa operação, cara, vai lá, fica lá no Smart, tem cara que fica uma semana, fica 15 dias lá. Cara, acho que vem um agora, então tem um hotel, tem um Ibis lá perto, os caras ficam no Ibis, e aí ficam uma semana, 15 dias no Smart, pegam todas as receitas, pra mim não muda nada, porque a minha maionese, servida na outra hamburgueria, vai ter outra experiência, eu não vendo maionese, eu vendo uma experiência, que contém uma maionese, entendeu? Então, uma receita pra mim, cara, tanto que as pessoas me pedem na internet, quando a receita é minha, que eu tenho algumas receitas no Smart, que não são minhas, então, eu não acho justo passar, porque alguém fez pra mim. Agora, as receitas que são minhas, de coisas que eu criei, alguma coisa assim, o cara me pede, eu passo na hora, porque pra mim, isso não muda nada, cara, a minha receita, eu entrego ela com mais coisa, com uma experiência completa, então, o cara pode fazer igualzinho a minha maionese, fazer o meu cheddar, fazer o que quiser, pra mim não muda muita coisa não. Que aí a gente, é como as pessoas se conversam, aí a gente volta no serviço. Você não tá vendendo uma maionese, você tá vendendo a experiência, um serviço completo, então, puta, a pessoa copia a maionese, tá bom, mas e a embalagem, o atendimento, e a forma de fazer o marketing? é isso, pra mim não muda nada. Legal. Eu vou trazer outros tópicos, puta, eu acho que a gente vai voltar pra mesmo lugar, eu vou até mudar depois a pergunta, mas hoje, rodando com o Burger Tour, vocês estão quanto tempo já? Cara, a gente fez um ano agora em... abril? Um ano? A gente tá um ano em um mês, um ano em dois meses. Legal. Ano passado vocês faziam dois por mês, né? O ano passado dois por mês, esse ano a gente tá fazendo um. Tá. Porque é muito cansativo, cara. Pessoal acha que é só chegar, subir lá e pegar o microfone. Cara, são cinco dias assim, desgastantes, por quê? Porque a gente se preocupa muito em entregar, eu sempre falei, quando a gente tava dando conteúdo gratuito na internet, foda-se, porque você tá dando de graça, vê quem quer. A partir do momento que você tá cobrando por alguma coisa, você tem que entregar. E a gente, nós, a gente se cobra muito disso, de entregar, de conversar com todo mundo, de dar atenção pra todo mundo, porque pra uma galera que vai no Burger Tour, a grana é curta, eles perdem dois dias de trabalho, pra ver caras que eles se inspiram, e aí chegam lá e vão sair um pau no cu. Não dá. Não dá. Não pode. A pessoa sabe que vai pior do que entrou. Não pode. Então a gente sabe que a gente tá no Burger Tour, são cinco dias de atenção o tempo inteiro, de conteúdo, de responder todo mundo que pergunta o tempo inteiro. A gente entra no avião pra voltar, a gente tá todo mundo morto. São cinco dias que a gente se desgasta como se fosse um mês inteiro. Até mais mental do que o físico. Muito, muito, muito mais mental, cara. É muito, muito estressante. Animal, essa autorresponsabilidade de você, a gente falou um pouquinho nos bastidores de autorresponsabilidade, porque eu vejo isso, não que quem tem mais, tinha que acontecer isso, não, nada a ver. Mas, mano, a galera, eu vejo no Delivery, tem muita gente que às vezes investe num curso, o dinheiro que, puta, eu vou investir, às vezes até se frustra, porque acho que o retorno vai vir, eu fiz o curso amanhã, eu vou vender muito. E tem isso, um dos dois dias antes do evento que a gente foi fazer, cara, eu fiquei numa neura, um dia assim, falei, mano, tem gente que tá saindo de outra cidade, tem gente que tá tirando dinheiro, da onde essa pessoa tirou dinheiro, e aí quando a pessoa vai pro evento, e aí você consegue olhar na cara da pessoa, que ela tá esperando uma fórmula mágica, tipo, eu falo que fórmula mágica não existe, é o conjunto de fatores e constância, mas assim, a pessoa tá ali acreditando em você, então você mexeu com o bolso da pessoa, você mexeu com o financeiro dela, e você mexeu com o emocional dela, você é a esperança do negócio dela. Você tá ali, cara, e é pesado, eu conheço a minha aula, então tem vezes que eu acho, as pessoas normalmente não percebem, mas que eu acho, eu fico assim, cara, hoje eu não acho que minha aula foi 100%, eu fico, velho, uns quatro dias mal, assim, comigo, e aí na minha próxima aula eu arregaço, porque eu fico tanto tempo me cobrando, eu me cobro muito, isso é bom, mas é ruim, porque eu sofro muito com isso, tipo, com o que eu vou entregar, sabe, mas porra, a gente no Burger Tour, eu vou te dizer que é assim, a gente não teve feedback negativo, a gente tá com, sei lá, 1.500 alunos que a gente fez, assim, a galera, meu, você emociona, tira foto, a gente tá dando autógrafo, cara, é assim, é surreal o carinho que a gente tá recebendo, a gente já teve cara experiente no aeroporto, a gente, às vezes a gente senta e fala assim, meu, não acredito, cara, a gente não é bosta nenhuma, tá ligado? E aí, quando acaba a aula, a galera fica louca, assim, eu vim tirar foto e bate palma pra caramba, meu, sabe quando você acaba a aula, você fala assim, porra, e a galera, tipo, maluca, assim, caralho, sabe, foi foda, então a gente, é a realização, é pesado, assim, até quando tiver o Burger Tour em dezembro, em Osasco, vai, que é, meu, é pesado, assim, tipo, porra, o de Osasco, cara, na hora que eu peguei o microfone, que eu subi na minha cidade, eu chorei, cara, igual uma criança, tipo, cara, eu subi minha mulher lá, minha irmã, tal, porra, o prefeito abriu 200 pessoas de torno, e eu sou um cara duro, eu sou um cara duro, que mulher fala que eu não choro pra nada, na hora que eu subi, desabou meu mundo, assim, por tipo, 3, 4 minutos, que foi uma puta de uma realização. Passa toda a história, eu acho que, não passa a história de um ano do Burger Tour, mas passa a história de 12 anos da Smite. e cara, e aí não é nem a minha, é de nós cinco, de tudo que a gente passa, o tempo que tudo que a gente conversa, tudo que a gente tenta fazer melhor, sabe, é, cara, é animal, assim, o Burger Tour é uma realização bem foda, a gente sempre senta e fala assim, mano, a gente tá fazendo história, porque a gente tá fazendo história de verdade, a gente tá, tipo, a gente entrega muito, porra, o valor do curso não é nada perto do que a gente entrega, de verdade. Quem organiza bem sabe que... Comparado com cursos por aí, meu, sei lá, o Burger Tour é 900 reais, dois dias de curso com comida, com tudo que a gente entrega, a gente sabe que a gente entrega um puta num produto, porque a gente se esforça muito, a gente se mata pra entregar o melhor. É, tem um propósito aí que mostra os valores, você falou, acaba a aula, você não tá preocupado, cara, de quantos ingressos vendeu, você tá preocupado em como que eu perconei, o que que a pessoa levou pra casa, o que que ela vai conseguir aplicar ali. E a gente quer alcançar cada vez mais gente, tanto que o Burger Tour ano passado era 1.500, esse ano a gente diminuiu o valor, porque como a gente tá ganhando uma grande patrocinadora, a gente tá com um monte de patrocinador, a gente falou assim, ó, vamos pegar o dinheiro do Burger Tour só pra pagar o evento, e aí a nossa grande ganha dos patrocinadores. Vocês poderiam ter esse joião e falar, meu, ou ter subido o preço, que é uma coisa comum, uma prática comum no mercado. A gente baixou 600 reais, porque a gente quer entregar pra mais gente. Não, é quando você vê que tem princípios, tem propósitos. E, cara, eu acho também, outra coisa é que vocês têm um resultado, que vocês mostram pras pessoas, vocês abrem, a estratégia de vocês, eu volto a falar, né, tipo, a pessoa pode até querer copiar 100% do que você falou, que eu acho que não é o caminho, o caminho é entender a mentalidade. Quando o Junior veio aqui, a gente conversou, não entende do bombom que a pessoa põe, entende por que que a pessoa põe o bombom, e aí você consegue criar esse próprio caminho. A nossa aula é, assim, o Burger Tour é muito aplicável. Todo mundo que volta do Burger Tour começa a aplicar um monte de coisa. Então, a gente dá muito exemplo prático, e fala muito sobre dia a dia, então, não tem como. É palpável. só se o cara for, tipo, é um preguiçoso dele não conseguir aplicar nada no negócio dele no dia seguinte que ele chegar. Que acontece também, né, da galera que vai e... É, acumulador de conhecimento. Tem cara que é acumulador de conhecimento, que ele só acumula conhecimento, mas não executa. Que aí, eu entendo também, tá? Eu mesmo, pô, o meu forte, assim, que eu acho que é uma das coisas que eu dou melhor aula é sobre cardápio. Pô, e eu leio muito sobre cardápio, e aí eu... Eu tava trazendo muito conteúdo de cardápio, e eu não aplicava no próprio restaurante. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso aplicar. E aí eu comecei a aplicar todos os conceitos, eu comecei a aplicar e eu melhorei meu resultado em 15%. Casa de Ferreira e Spedipal. Exatamente. Então, eu mesmo fui um acumulador de conhecimento. E aí eu sempre falo, galera, eu falo, se esse curso aqui, se você conseguiu aplicar um negócio que melhorou um pouco seu resultado, valeu o curso. Sim. Você pagou. Principalmente falando em cardápio, né, que, cara, vai ficar ali vendendo por meses. Sim, sim. Cardápio, pra mim, eu amo cardápio. É, eu gosto assim, você falou que você é, eu também, a gente falou de podcast, de livro e tal. Cara, você não aplica tudo que você... Mas é diferente de você comprar um curso e aí eu acho que tá o erro. É a pessoa, às vezes, eu recebo, como eu não vendo, as pessoas se sentem à vontade de perguntar pra mim sobre quem vende. Aí me chamam lá no privado, o que você acha de fulano? O que você acha do ciclano? Vamos lá. E aí, eu entendo que tem mentor, tem curso pra cada momento, né, eu acho que, poxa, tem gente que, você sabe que o conteúdo daquela pessoa vai ajudar quem tá ali faturando 10 mil, 15 mil. Sim. Quanto você fatura? Ah, eu tô faturando um milhão, cara, então essa pessoa não vai te ajudar. Beleza, esse é um ponto. Mas tem gente que fala assim, meu, se eu comprar esse curso aqui, você acha que eu vou arrebentar de vender? Eu falo, cara, calma, calma que não é assim. não tem como, isso daí, eu sempre fico meio puto, às vezes, uma galera que quer vender, tipo, quer o botão, é, vender sonho, assim, vender sucesso. Não se vende sucesso, cara, você pode vender conhecimento, pro cara aplicar, que talvez ele vai melhorar o negócio dele, mas garantir sucesso pra ninguém, tipo, compra meu curso, que seu faturamento vai subir de 10 pra 100, cara, não faz isso. Eu acho uma coisa tão, tão cruel, de você usar o momento de uma pessoa que tá passando por uma necessidade, tá, tipo, tirando o dinheiro dela, e prometendo uma coisa que você não vai cumprir. Né, você pegou, você pegou um exemplo de um aluno que estourou de 10 a 100, mas assim, mas os outros 90 alunos que você teve não estouraram, aí você usou, cara, é um tipo de gatilho que me irrita um pouco. É, justamente por você, eu acho que você tá tão próximo, e saber o que a galera tá investindo, às vezes, o que não tem. Eu vejo, a gente vê no Burger Tour, a galera, meu, muita gente que tá, que tem muita dificuldade, sabe, pouca grana, e aí, tem essa parada meio charlatão, assim, me irrita um pouco, mas é um absurdo. E suja o mercado, suja o mercado também, né? Suja o mercado. Quando você chega com um conteúdo bacana, a pessoa já olha, meio assim, é o que eu falei, por exemplo, de eu conseguir ser neutro, as pessoas acabam me enxergando como neutro, porque elas sabem que não vai ter nenhum gatilho no final de venda. Não que seja certo ou errado alguém vender, nada disso. Não tem problema nenhum vender um curso, vender conhecimento. Você pode vender, você adquiriu conhecimento, e você investiu pra ter o conhecimento, e nada mais justo que você vender o seu conhecimento. Não tem problema. Venda conhecimento, não venda sucesso. Não fala, faz, compra meu curso que você vai faturar tanto. Não. Cara... Compra meu curso que, puta, vou ajudar você a melhorar nisso, nisso, naquilo. Não garanta sucesso pra ninguém. É zoado demais. Sabe por quê, meu? São tantas variáveis. Muitas! Eu tento não ser o mensageiro do caos. Ontem, eu fiquei mal por isso, né? Um rapaz me procurou, e mandou mensagem. Meu, eu tenho uma pastelaria, tenho 18 anos, não tá dando certo, eu tenho um filho pequeno. Eu já vi, opa, 18 anos, tenho um filho pequeno. Minha família, provavelmente ele vai assistir esse podcast, ele acompanha todos. Minha família não tá correndo mais junto comigo. Aí eu falei, quantos pedidos você fez essa semana? Aí ele falou, ah, faz dois dias que eu não faço nenhum. E aí eu falei pra ele, vou te dar um conselho como Rafael Pessoa, esquece conteúdo, qualquer tipo de coisa. Talvez você não esteja no seu momento de empreender. Porque aconteceu comigo, com 18 anos... Eu faço isso, eu falo isso, cara. Eu sou igual você, eu sou sincero. Eu brocho um pouco as pessoas, porque eu sou sincero. Eu falo, cara, repenso o seu negócio. Tipo, será que é a hora? Às vezes você dá um passo pra trás, pra dois pra frente, sabe aquela coisa bem batida? As pessoas às vezes precisam de ouvir. Porque, na verdade, fechar um negócio é muito mais difícil do que abrir. Porque mexe com o seu bril, mexe com o seu ego. E você não quer desistir. E você mostra que você é um empresário melhor quando você sabe a hora de fechar o negócio. Porque acontece, cara, da vida do empresário. O que tem de multimilionário aí que vende empresa, o cara sabe o momento que ele levou a empresa até onde dava. Mas eu sei, é muito difícil, cara, porque fere o nosso ego. Você abriu, era o seu sonho, você tem que fechar. E às vezes a gente fica postergando fechar o negócio e fazendo uma dívida. E às vezes você pode fechar agora, fica um ano repensando e volta daqui um ano, sabe, com uma outra mentalidade. Mas é difícil, não é fácil fechar na primeira vez que eu fechei. Não. É triste, é muito triste. Você está, tipo, deixando um sonho de lado. Quando eu tinha 18 anos, 17, minha esposa é 8 anos mais velha que eu. Então, eu acho que eu nunca nem falei isso em lugar algum. Eu senti a vontade de falar. Quando eu tinha 18 anos, os pais dela têm uma confecção e eu sempre fui vendedor. Desde os meus 14 anos de idade eu trabalho com vendas. Então, você faz aquela conta. Eu tenho um bom burger e eu sei vender e entendo um pouquinho ali e vai dar sucesso. E a gente quebrou. E, cara, 18 anos, eu sempre fui muito de escola de samba, de rua, então virei empresário. E aí, deu quase um ano e eu me vi numa situação que, cara, graças a Deus, a gente não pagava aluguel, eu não tinha filhos, a gente não tinha filhos, eu tinha minha mãe ali, mas eu vi, pô, minha mãe me ajudou a pagar uma internet, meu sogro me ajudou a fazer uma compra de mercado. E a melhor coisa que eu, a minha experiência, Rafael, eu fiz foi ter fechado o negócio e voltado para o mercado de trabalho porque eu voltei com um diferencial que eu acho que é difícil você ter sem você vivenciar, que é cabeça de dono. Então, eu comecei a olhar para as empresas que eu trabalhava, eu sabia que, cara, o Vale Transporte que a pessoa não pagava impacta na conta da empresa, não é só o lucro que você acha que a empresa tem. Isso me alavancou muito. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter essa reflexão que é muito dura, mas é verdade, cara. A gente não está falando aqui para você fechar, para você desanimar. Eu acho que, insista se o problema for motivação, se o problema... Só que tem uma hora que você precisa olhar. Eu falei para esse rapaz porque eu nem quis entrar para não pegar as emoções dele e tudo mais, mas, cara, às vezes está faltando coisa para a criança. Às vezes está com o aluguel atrasado com a ordem de despejo. Às vezes está com problema com a sua família e você vai criar um problema maior ainda. Então, tem que ter hora para tudo. a gente precisa ser crítico e autoanalítico, acho que seria a palavra certa, entender qual é o nosso momento. Cara, eu recebo muita mensagem. Tipo, meu, Thiagão, cara, meu negócio está mal, não estou vendendo nada, o que eu faço? E eu fico de mãos atadas porque eu não consigo, exatamente porque eu não consigo dar uma fórmula, eu não consigo falar de um lugar que eu não conheço produto, não conheço atendimento, não conheço serviço, não conheço sua precificação, público-alvo. Não conheço seu público-alvo, público-alvo, que para mim é a primeira coisa que a gente tem que pensar no negócio. sempre falo, o mais importante antes de qualquer negócio a ser aberto é saber para quem você quer vender. Se você não sabe para quem você quer vender, você começou um pouco errado. Se sua região está apta, vai passar por aqui também, o Jorge, o senhor da Oakberry, da rede de açaí. O Jorge, eu sou fã dele. Então, ele vai gravar com a gente, cara, e num papo assim que eu já bati, cara, não dá para você ter Oakberry em qualquer região. Tem região que não é, tem gente que vende assim, meu, coloca o melhor produto, melhor qualidade, melhor embalagem, que você vai arrebentar de vender. Mas você não sabe onde a pessoa está. Às vezes não é qualidade, às vezes o público não tem o poder aquisitivo. Então, às vezes você vai querer uma marca muito premium num lugar que não tem esse poder aquisitivo, e aí como você fala que você vai resolver o problema de vendas desse cara se você não conhece qual é o público dele? Sim, a gente tem que saber para quem a gente quer vender para tudo. Para escolher ponto, para montar cardápio, para montar decoração, para montar atendimento, para tudo, tudo. Para mim, é o principal, assim, minha aula começa com o público-alvo. Montar o restaurante, o que você tem que saber? Quem é esse o público-alvo? Definir. Eu acho que a sensação do Burger Tour lá deve ser bem bacana. Agora eu acho que o pessoal entendeu já, mas quando vocês iniciaram, o pessoal imaginou que era tudo falando de burger, e aí quando você começa a falar de branding, público-alvo... Cara, a gente começa o Burger Tour com uma aula de 4 horas de precificação. É chatíssimo. Uma aula do Saulo, foda, traz o Saulo, o Saulo manja muito de precificação dessa parte. Show. Que é a aula mais importante para a gente do Burger Tour. O cara já começa tendo 3, 4 horas sobre números. Então, a gente já vê se o cara quer mesmo estar ali, se ele não dormir nessa aula. Se ele não ficar no celular. É, então é. Mas é que hoje a gente já comunica muito que o Burger Tour ele é voltado para a gestão. Não, animal. E aí, mas a galera pira, assim. E a galera não faz a maioria das coisas que a gente fala, a galera não faz ainda. Essa é uma dor, porque você fala de precificação, né? Aí entra na mesma coisa. Ah, você vai falar para a pessoa, eu sou um cara que eu não sou o cara que fica vendendo embalagem personalizada. Hoje, além da PDV, tem outras várias marcas que tem embalagem genérica. Eu falo, cara, você pode começar com o seu MVP ali numa embalagem genérica. Às vezes você não está no seu momento. aí a pessoa fica, mas eu quero personalizar e falta dinheiro. Beleza, para isso precisa de dinheiro. Mas, por exemplo, para você fazer uma ficha técnica não é dinheiro que falta. É. É força de vontade. Exato. É você aplicar. E aí, foi o que você falou, a primeira aula, você já ali que já consegue ganhar. Quem está, tipo, ah, no celular, tipo, meu, foda-se essa aula. Exatamente. Essa pessoa não vai muito a fundo. Qual que é a maior, assim, se você tiver um panorama, a maior dor da galera? Não do que eles querem, porque eu acho que muita gente vai e com a maior dor é eu preciso vender mais. Mas que vocês percebem que eles são carentes, que vocês têm a percepção. Para mim, o maior problema de todos é a precificação. É, cara, é o maior de todos. Por quê? Porque aí o cara não sabe precificar e aí ele vendeu e aí ganhou dinheiro e esse dinheiro vira o dinheiro da conta física dele e aí vira aquela bola que o dinheiro nunca, a empresa nunca tem dinheiro porque o dinheiro dele é o mesmo dinheiro da empresa. Então, para mim, assim, 70% das pessoas tem problema com precificação. Quanto ele mais vender é capaz de mais ele tomar prejuízo se tiver precificado. Mas sabe por quê? Porque, assim, normalmente o dono de hamburgueria, eu falo, eu falo, no geral, dos apaixonados. Tem cara que já começa com estrutura, existem casos e casos. Mas estou falando da maioria, do sonhador que começou na pandemia e tudo mais. É um cara que tinha pouca grana, começou a vender hambúrguer, trabalhava ele, a mulher e o filho. E aí ele não paga imposto, não paga aluguel, não paga nada. E aí ele começa a vender o burger por, sei lá, 15 reais. Que a margem está baixa? Tá, mas como você não paga imposto, não paga funcionário? Ah, ah, sobra uma graninha. Aí você cresce um pouquinho, começa a vender três vezes mais burger e você precisa colocar quatro funcionários, três funcionários. Mas você não consegue trazer esse burger de 15 para 25 de uma vez. e aí você vem nessa bola de neve de precificação errada. Entendeu? E aí você troca dinheiro. E você acostumou É, já era. Você acostumou. Tanto que é o que eu falo, você pode trabalhar com público, né, você pode trabalhar com público A lá, sei lá, vendendo preço ou qualidade. Mas você não consegue mudar isso no meio do percurso. Porra, que animal. Eu vou te mandar um corte. Eu falei de um corte da C&A e da Laco, acho que é a mesma coisa. Cara, você não faz a C&A virar posicionamento da Lacoste e vice-versa. Então você tem que decidir antes. Pra mim não tem mal nenhum. Eu posso ser a C&A ou eu posso ser a Lacoste. Não tem mal nenhum. Sim. Só que tem que ser bem definido. Porque no meio do percurso você não vai conseguir mudar. A estratégia errada é a que o dono não está feliz. Agora, putz, esse negócio de ah, quem vende com cupom tá errado. Não. Cara, ele tem que entender os ônus e o bônus. Sim. E meu, você tá feliz. O cupom funciona se você souber usar. A entrega grátis funciona e eu vou sujar a minha marca. Tá tudo bem também se você estiver tendo resultado. Agora, se você quer vender tudo pra todo mundo de qualquer jeito, uma hora vai acontecer. Cara, sabe, quem entra... Fala sobre o público-alvo. Eu tava lendo num livro um dia desses que o... É... Um grande exemplo disso é o Toddynho. O Toddynho, ele sempre se posicionou pra criança. O Toddynho é feito pra criança. Eu não vejo propaganda de Toddynho. Entendeu? É pra criança. Só que é tão bem feita pra criança porque, assim, seu foco é vender pra criança. Mas você não vai vender pros outros, você vai vender pros outros. É tão bem feita a propaganda pra criança que a criança toma. Quando você vira adolescente, você toma. Quando você vira adulto, você toma. Se você tem filho, você toma do seu filho. Quando o pai compra, ele toma, entendeu? Mas a comunicação dele é voltada pra criança. Só que, como ela é muito bem feita, ela acaba pegando um monte de gente. Mas ele tem o foco dele. Ele sabe pra quem ele quer vender, exatamente. É... Ferrari... Por que Ferrari não faz propaganda na Globo? Cara, já tá... Não é o público-alvo. Sim. E aí você falou da precificação que combate o público-alvo. Acho que é um grande erro também. A pessoa... Ah, eu tô começando em casa. Eu não quero julgar quem começa em casa e faz do jeito que dá. Normal. É normal. Eu só acho que, assim, a gente tem que sempre ter ambição e pensar aonde a gente quer chegar. Por menor que a gente seja, tenta começar pensando que, porra, eu vou fazer sucesso e minha empresa vai daqui seis meses eu vou estar com cinco, seis funcionários. Então, tenta fazer as coisas pra isso ficar certo. Tenta colocar como se fosse... Você tá fazendo na sua casa? Tá. Quanto valeria o aluguel da sua casa? Ah, eu teria que pagar se eu fosse alugar três mil? Coloca na empresa três mil, entendeu? Porque pensa que se você crescer você vai ter que sair dessa casa. E aí você vai ter que pagar três mil de aluguel. Mas você não tá preparado pra isso. Não, e aí vai entrar aí a gente volta aí vai entrar no seu preço você vai ter que passar o público não vai aceitar porque ele vai falar assim cresceu, ficou zoião. Exatamente. Aí de 15 seu burger vai pra 25 de uma vez e você perdeu todo o seu público que você conquistou. Animal. Muito bom. Cara, é... Pelo, passou rápido. Eu falo que podcast bom é quando eu saio riscando e não pergunto a maioria das coisas porque o papo mesmo já vai fluindo. Quem quiser, Burger Tour, o que tem ainda esse ano? Esse episódio, vocês já sabem que é gravado. Esse episódio provavelmente vai no ar dia 11 de julho, primeiro episódio da nossa temporada. O que tem de Burger Tour? Se vai dia 11 de julho já passou Manaus, então a gente vai estar em cima, vai estar uma semana aí de Uberaba. Minas Gerais, boa. Depois Uberaba, não posso confundir a ordem. É Uberaba, Cuiabá, Belém, Uberaba, Cuiabá, Belém, sei que tem Florianópolis, São Paulo e mais um outubro a gente está decidindo ainda. Se vai rolar ou não. Não, vai rolar. Se vai ser, se eu não me engano, Foz do Iguaçu ou Salvador. Talvez quando esse vídeo for pro ar, a gente já vai ter anunciado se é Foz ou é Salvador em outubro. Boa, a gente acompanha, acompanha o Burger Tour por onde? Burger Tour, tem o Instagram do Burger Tour, que eu não lembro qual que é exatamente, mas é Burger Tour. É, coloca Burger Tour SP, Burger Tour SP, o meu é T-Benedete 15 e aí tem... Entra no meu T-Benedete 15 e aí no meu você vai olhar lá, todas as empresas estão todas lá. Smart Burger Oficial, Bertaglia SP, Bife Boutique. E aí eu sou um cara que responde todo mundo, você nunca vai me mandar uma mensagem pra mim no Instagram e eu vou deixar você sem resposta, nunca. Foi assim que você veio parar aqui, né? Sim, foi que eu veio parar aqui. E se você tivesse que deixar uma mensagem, cara, eu sei que é muito clichê isso, mas é um clichê que eu acho que funciona porque com certeza quem está assistindo até agora, até o final do podcast, é alguém que se inspira ou alguém que começou a assistir, cara, puta, esse cara tem um conteúdo. Pra mim é fácil, eu vou deixar sempre a mesma mensagem que eu deixo, né? Eu não sei em que... Em que momento do negócio de vocês vocês estão, né? Uns podem estar aqui, outros podem estar aqui. Então, se um dia você estiver aqui, não seja um pau no... Troca informação, entrega, né? Essa troca... É por isso que eu respondo todo mundo, porque eu acho que às vezes uma palavra que eu dou pra um carão aos horas da noite eu posso mudar a vida dele. Uma coisa besta, ele pode economizar uma grana, ele pode mudar um sentido do negócio dele, né? E aí eu falo que tudo que eu faço, eu faço... Porque tudo que você dá, a vida te devolve. Eu não faço esperando que me devolva, não. Então, as pessoas às vezes elas querem muito networking, mas é networking unilateral, sabe? Ela quer o networking com o cara do Wokingberry. Ele quer o oportunismo. quando vem o cara que tem a lanchonetezinha da esquina, ah, ele é pau no... Ele não quer dar uma atenção, entendeu? Mas aí, quando ele quer pegar o cara do Wokingberry, ele quer conversar. Então, não seja assim, cara. Eu acho que você tem que conversar, você tem que ter network com todo mundo, né? Entregar também, né? Então, fortalecer muito essas relações do seu networking. Eu acho que é uma coisa muito importante. Me ajudou muito no meu negócio essa parte de networking. é um animal. Network não é oportunismo. Não é você abrir um contato porque você tem um interesse e depois você... Aí é muito fácil, né, cara? Você só quer trocar... Eu mesmo, cara, quando eu troco ideias com as pessoas no Instagram, eu nem abro a foto. Porque eu não quero saber se ele tem uma hamburgueria de 50 mil seguidores com 10 lojas. Cara, eu tô conversando com aquela pessoa ali independente se ele tá começando agora ou se ele tem uma hamburgueria gigante. Não vai ser o que ela tem e o que ela faz que vai conectar eu com ela. Vai ser valores, vai ser sinergia de conversa. Um exemplo, um cara que me chamou esses dias, aí ele falou assim, pô, Tiago, eu sou fã do seu trabalho e eu comecei a conversar com ele e tal. Aí ele falou assim, pô, eu falei, cara, obrigado, não sei o quê, pô. Ele falou assim, pô, eu já fui um monte de vezes no Smart, eu tô querendo ir aí de novo pra gente conversar. Eu falei, pô, se a gente conseguir, a gente conversa assim. E aí, eu sem querer toquei no nome dele, que é uma coisa que eu não faço. Cara, o cara é dono do IAI Burger, o cara tem, tipo, sei lá, 100 lojas, porra, ele é 20 vezes maior do que eu, entendeu? Cara, eu tava conversando com ele como se ele fosse o mesmo tratamento que eu dou pra um cara de uma loja de pequena. Porque pra mim é a mesma coisa, eu coloco a ideia com todo mundo, eu acho que isso daí ajuda muito você a crescer, você ensina e aprende ao mesmo tempo. E isso é um negócio que a gente sempre leva no BurgerTour. O BurgerTour é um lugar onde a gente ensina e aprende muito, a todo momento. Animal, animal. É isso. É isso, galera. Já começamos daquele jeito. Primeiro episódio, terminei quase sem voz aqui. Semana que vem tem mais. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Espero que esse episódio, esse conteúdo, tenha despertado alguma coisa na sua cabeça, algum insight, algum tópico que você viu e falou cara, preciso melhorar nisso. E não para por aqui, vai procurar mais conteúdo, seja conteúdo pago, gratuito. Tem muita coisa pra gente explorar. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores. Que bom a PDV Print que topou entrar comigo nessa iniciativa da gente montar o podcast. Pessoal da Hiperlocal, pessoal também da Fiquing Go. É uma solução para entregadores de você monitorar onde está seu motoboy. Vem revolucionando muita coisa. E o pessoal do contador de restaurante. Tamo junto. Até o próximo episódio. Como vocês já estão acostumados, bora vender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí